Deixa eu dar recado agora para os beneficiários da Unimed Piracicaba, porque, claro, tem mais uma inovação da Unimed Piracicaba, que agora tem serviço de teleradiologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Atenção, gente, para resultados de exames e laudos online 24 horas, diariamente, ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, raio-x. Todos esses serviços estão disponíveis para os beneficiários da Unimed Piracicaba. É aí o serviço de teleradiologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Você sabe que a Unimed Piracicaba está sempre inovando, sempre trazendo novidade com qualidade para a nossa cidade aqui de Piracicaba. E essa é mais uma inovação, é a tecnologia digital aliada à qualidade do Hospital Unimed Piracicaba.